Uma ótima tarde a você, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, que bom que você está conosco e está nos acompanhando pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, também pela Claro TV NET, Claro TV NET, agora o mesmo grupo, você nos acompanha no país inteiro, vai nos acompanhar também pela Nel TV no Brasil e no Paraguai, está acompanhando o nosso sinal, temos ainda, você está nos acompanhando aí pela TV Imaculada Conceição, que está agora linkada no Agricultura BR, sinal aberto no Mato Grosso do Sul e claro, pelo Facebook, pelo Youtube, pelo portal sba1.com, o portal do Bom Negócio, coloca o portal aí do canal do Boi, sba1.com, é onde você tem notícias, informações e claro, uma agenda de bons negócios, só pode ser aqui, é o canal do Boi. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de soja, vamos falar sobre alguns fatores, vamos falar sobre o Brasil, sua posição internacional, vou falar também como que a soja vai subindo independente da situação, olha, primeiro nós podemos colocar que o dólar é essencial na formação de preço e é mesmo, para aqui do Brasil, só que a soja no país é tão escassa que ela sobe mesmo se o dólar descer, mesmo se tiver uma melhora, como aconteceu essa semana nas lavouras norte-americanas e soja cair em Chicago, aliás, soja no Brasil hoje é totalmente desatrelada do mercado norte-americano. E é o que eu vou mostrar agora, está na tela, veja só a primeira praça que eu destaco, é Ponta Grossa no estado do Paraná e você vê o que nesse acumulado aqui de 30 dias, alta, é alta para a soja no dia 3 de julho, R$111,50, no dia 13 caía um pouco com o dólar a R$109,00, no dia 17 chegou a R$111,00, no dia 23 veio para R$113,00 e mantinha esse valor no dia 29 no mês passado, 5 de agosto, olha o valor, R$117,00 por saca de 60 quilos, esse é o valor que eu destaco para a soja em Ponta Grossa, lá no estado do Paraná. Tem alta? Tem alta. Essa alta chega aí a 6% em 30 dias para saca de soja nesse município ou região do estado do Paraná. Mas vou mostrar mais, você viu ali o segundo maior estado produtor de soja do país, agora eu mostro o primeiro, olha na tela comigo, Canarana no estado do Mato Grosso, dia 3 de julho, mês passado, R$101,00, aqui é uma escadaria, ela vai subir. Olha só, no dia 13 do mês passado, R$102,00, no dia 17, R$103,00 por saca, vinha para R$102,00 no dia 23, dia 29, encerrava o mês a R$105,50 a saca de 60 quilos, um dos últimos dias do mês, agora dia 5 de agosto, veja só, R$107,00 por saca de 60 quilos. E quais são os fundamentos? Eles vão se mantendo. Os fundamentos para o mercado da soja são tão intensos, tão importantes, que ele mantém. Os valores em elevação trazem uma perspectiva de estoque de passagem perto de zero. É isso que eu tenho falado, inclusive em off com alguns analistas de mercado, é zero, provável, estoque de passagem do Brasil. Faz com que o Brasil esteja batendo todos os recordes de importação. Tem que comprar soja de fora para manter a indústria aqui funcionando, porque vendeu muita soja. E a comercialização antecipada, meus amigos, aí todo mundo sabe, já vai chegando próximo aos 50%. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E olha, você viu o que eu mostrei agora, né? Eu abri falando a respeito de soja, mostrei soja em elevação. E aí eu quis perguntar para o professor Marcos Favaneves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, qual que é o teto? Até onde vai a soja aqui no Brasil? Em vários termos, né? De produção, de cadeia produtiva, preço também. E o professor responde. Falar da soja, a gente tem que estufar o peito, né? Ficar orgulhoso, porque eu jamais, completo o ano que vem, 30 anos como engenheiro agrônomo, e não esperaria ver na minha carreira o Brasil ocupar 50% do mercado mundial de soja. Esse produto maravilhoso, né? Essa bombinha de energia. E esse é o começo, porque o mundo vai precisar cada vez mais de alimento, de energia, e a soja é o carro-chefe na entrega desses produtos. Então nós observamos uma coisa fascinante. Nos últimos 10 anos, o Brasil aumentou a área com grãos em quase 20 milhões de hectares. Vejam vocês as oportunidades que foram criadas com isso. E as perspectivas para os próximos 10 anos é um aumento de área entre 10 a 15 milhões de hectares. Dá para fazer isso com sustentabilidade e dá para aumentar essa área toda e o Brasil não vai ocupar nem 12% do seu território com as atividades agrícolas, tirando a pecuária. Tem muito na soja pela frente. Vamos acreditar e investir que a soja é pênalti sem goleiro. Garantido. Definição ótima. E olha, na próxima terça-feira, dia 11, próxima semana, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, eu converso com o professor Marcos Favaneves numa live, inclusive acabei de sair de uma live, que estava com o Rogério Vian, presidente do GAAS, o Grupo de Agricultura Sustentável, que trouxe grandes eventos ano passado, no começo deste ano, que você acompanhou tudo pelo canal do Boi. Mas falando do professor Marcos Favaneves, semana que vem, na terça-feira, a gente conversa durante uma hora. Vamos ter convidados especiais, agroinfluencers de várias partes do país, que vamos conversar um pouco sobre diversos temas. Temos o agronegócio em relação à economia e política, sobre o setor sucro energético e citricultura, sobre grãos e sobre pecuária. Então, não perca, próxima terça-feira, às 11 horas, no YouTube e Instagram do canal do Boi. Eu aguardo vocês. Sigo falando agora a respeito da parte econômica e política, porque o que eu vou falar agora é a respeito de China e Estados Unidos. Isso porque rodam rumores no mercado que no próximo dia 15, na próxima semana, vai ter uma conversa entre os dois países. Essa conversa é para falar sobre o acordo entre as duas partes. A verdade é que o conflito, e esse conflito é muito mais de falas, principalmente do governo norte-americano, entre as duas maiores potências do mundo, tem crescido, tem ficado mais intenso. E isso tem causado uma série de desconfortos para as duas partes, Estados Unidos principalmente, até porque por lá eles estão em campanha eleitoral. Então, os rumores de mercado é que no próximo dia 15 tenha ali uma videoconferência entre as lideranças das duas partes para tentarem um acerto e ter uma conversa um pouco mais perfilada. E o que isso implica no cenário dos negócios? É extremamente importante porque isso acalma um pouco o mercado financeiro e quando acalma o mercado financeiro, isso acaba trazendo impacto direto no seu bolso aí. Você que é agricultor, você que é pecuarista, porque acaba trazendo uma linha diferente do que aquela que estava se tendo antes. Então, é sempre bom acompanhar o que vem acontecendo por lá. Falo agora também a respeito do que vem acontecendo com o mercado de soja, já que hoje mais cedo nós tivemos o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmando vendas. Uma venda ali de 222 mil, é o que a minha produção está me confirmando agora, toneladas de soja para quem? Para a China, entrega na temporada 2020-2021. Veja comigo como é que vem soja em Chicago, coloca na tela aqui, a queda continua para a soja norte-americana, posição de setembro a 8,75 dólares o bushel, novembro 8,77, janeiro 8,84, março 8,86 dólares mais 6 por bushel, negócios em queda. Essa queda ali, que no mais curto prazo vem na casa de 0,5%, ela ocorre principalmente por conta da melhora que se teve em relação às lavouras norte-americanas. Na semana passada, tinha melhorado dois pontos percentuais e o relatório que foi divulgado nessa segunda-feira trouxe na última semana uma nova melhora de um ponto percentual. Então, soja nos Estados Unidos vai vir cheia, é por isso que cai soja na Bolsa de Chicago. Fala agora de dólar, vamos dar uma olhada rapidamente como é que vem o dólar comercial aqui, o que a Agricultura BR traz para você, queda de 0,16% para a moeda norte-americana, é o que você vai conferindo comigo aqui no Agricultura BR, dólar a R$ 5,27 mais 5, depois de altas constantes para a moeda norte-americana, hoje por enquanto vem com alguma queda. E agora você vai acompanhar uma entrevista exclusiva, feita pela internet, mas exclusiva com o Alessandro Faganello. Ele é economista, ele está à frente de uma das principais empresas de corretagem do país e ele fala sobre câmbio, fala sobre como que esse câmbio pode se comportar e os fatores dentro do contexto que o influenciam. Quem conversou com ele foi Walter Pulga Jr. Veja. Faganello, muito obrigado por ter recebido e atendido o nosso pedido. Vamos falar sobre o que está ocorrendo com o dólar, você acompanha minuto a minuto aí o que ocorre com o dólar. Essa alta acentuada que não para, apesar da atuação do Banco Central, ela ocorre por quê? Está todo mundo perdido nesse mercado de câmbio, Faganello? Está todo mundo atrás dos motivos que levam o dólar a ter essa variação tão grande. E eu não vou negar para vocês que até o Banco Central tem buscado, através do presidente Gerto Campos Neto, algumas declarações nas últimas semanas dizendo que eles estão fazendo um estudo a respeito disso. Bom, você sabe que tem uma série de assuntos e a gente conversou um pouquinho no começo do ano, antes da pandemia. Eu me lembro que eu tinha comentado contigo, disse o seguinte, falaram, vamos tomar cuidado no segundo semestre, porque nós vamos nos deparar com dados que vão de encontro às eleições nos Estados Unidos, que já por si só é algo muito importante. E aí, pensando que era só isso lá atrás, você pensou assim, bom, no segundo semestre você vai ter uma situação que pode trazer uma volatilidade maior, e em meio a tudo isso a gente se depara com uma pandemia, lockdown lá atrás, questões que envolvem crescimento global. E aí, meu amigo, muda totalmente o cronograma de visualização do mercado financeiro, porque ele passa a olhar para exatamente tudo o que está acontecendo. Qual que é a maior preocupação hoje do mercado, de modo geral? A recuperação econômica global. O que o mercado quer? Que ela aconteça em formato de V. O que é esse formato de V? Ela caiu abruptamente, sobretudo no mês de abril, onde a intensidade do lockdown na maioria das praças mundiais foi muito grande. e agora, no segundo semestre, a ideia é que ela começasse a ter uma recuperação maior. Porém, o que está acontecendo? O que se percebe é que esse crescimento ainda está sendo colocado sob cheque no formato de V, porque o crescimento é desigual. Se você pegar aí na zona do euro, por exemplo, ela tem demonstrado uma recuperação um pouco melhor, já nos Estados Unidos nem tanto. Nos Estados Unidos, ele vem se recuperando, é a maior economia do mundo, mas dizer e cravar que ela vai se recuperar em formato de V ainda não é possível. Por quê? Nós temos aí um mercado de trabalho americano que sofreu um tombo muito grande. Antes da pandemia, era o maior rumo da história dos empregos nos Estados Unidos. E, de repente, em um mês e meio, dois, três meses, são mais de 30 milhões de desempregados. E aí, o mercado passa a olhar para tudo. Como é que vai ser a evolução da recuperação do mercado de trabalho americano? O que isso aí pode influenciar nas commodities? Petróleo, por exemplo, você deve ter acompanhado, se acompanha tudo aí, né? Houve aí uma redução no preço do petróleo, chegou a bater zero alguns meses atrás. Inclusive, naquela época, eu lembro que a China saiu comprando e comprando bastante. Agora está vendendo e vendendo bem, né? Porque, mesmo com todas as preocupações, ele agora está em torno dos seus 40 dólares, né? E aí, a OPEP decidiu reduzir aí, né? Cortar a produção, justamente porque a demanda diminuiu consideravelmente. E existe uma preocupação agora, nesse segundo semestre, com relação a novos registros de infecções. Está acontecendo em algumas praças populosas lá nos Estados Unidos. Tem retardado aí o crescimento, retarda também gasto, consumo, os gastos empresariais, os negócios que poderiam reabrir com mais velocidade. Não está sendo na velocidade que o mercado considera ser a ideal, né? Para uma recuperação mais rápida, para uma evolução mais rápida. E tudo isso traz um ambiente de incerteza. Um bom trabalho que está sendo feito, inegavelmente, inclusive, para que o dólar consiga, pelo menos, manter um patamar razoável, não que ele esteja bom, entenda bem o que eu estou dizendo, é o trabalho dos bancos centrais, que tem injetado liquidez nos mercados, oferecendo aí algumas linhas de crédito, diminuição de juros, que você está vendo aí, né? Enfim, está ajudando aí um pouco os mercados financeiros a se comportarem de uma maneira um pouco melhor. Agora, essas incertezas aliadas às eleições dos Estados Unidos, tensões entre China e Estados Unidos, que aumentaram demais, né? Vocês estão acompanhando aí a evolução das tensões entre a China e os Estados Unidos, por causa da pandemia, elas são muito grandes, né? E com a eleição dos Estados Unidos agora em novembro, bem no meio, é natural aí que essa volatilidade seja grande, e aí vai ser o sabor das notícias, agenda, taxa de juros, se a inflação vai subir, nas diversas praças. A intenção desses bancos centrais, banco central europeu, o Federal Reserve, é que a inflação possa subir um pouco mais, mas como é que a inflação vai subir, se o sentimento do consumidor ainda não é dos melhores? Até pouco tempo atrás, essa turma estava em casa. Agora, retorno, ele é gradual. E querer que a inflação suba em uma velocidade maior não vai acontecer, muito provavelmente, e a gente tem que estar atento a todos esses detalhes, porque são eles que influenciam aí no preço aí, não só de commodities, mas do dólar e de tudo mais aí que a gente tem no mercado financeiro. É por aí. Bom, nós temos tido uma alta nos preços das commodities, porque o dólar tem tido um baque frente a outras moedas, né? Tem sofrido mais. Frente ao real, ele continua avançando, mas frente a outras moedas, ele recua. O que você me diz? O dólar perde valor lá fora? É, o que está acontecendo agora é um movimento aí de desvalorização do dólar, que tem acontecido pelas últimas semanas aí, justamente por essa crise, por essa dúvida com relação à capacidade dos Estados Unidos aí de conseguir aí retomar a sua economia de uma maneira pré-pandêmica. Isso não vai acontecer logo. O Federal Reserve, na pessoa do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, ele disse o seguinte, está condicionado o crescimento dos Estados Unidos ao controle da pandemia. Só que lá está tendo aí um registro de aumento de casos. Então, por isso que acontece tudo isso no mercado financeiro, né? Se está atrelado ao controle da pandemia o crescimento, e isso não tem acontecido, coloca em xeque aí a capacidade do país conseguir crescer de uma forma mais rápida. Existe aí uma fuga para outros ativos, sobretudo o ouro, né? O ouro tem ganhado muito aí nessas últimas semanas, e o dólar tem sido desvalorizado um pouquinho aí nesse aspecto, né? Como ativo de maior segurança. Mas eu não acredito, assim, que isso vá continuar por um bom tempo, até porque eu creio que no próximo trimestre, final do terceiro trimestre, ainda vamos ver uma recuperação melhor. Não só lá, como aqui também, né? Aqui hoje, inclusive, saiu dados da produção industrial brasileira em junho, houve um crescimento aí de 8,9%. É preciso levar em consideração também, porque a Selic, a nossa taxa de juros, ela está num patamar muito baixo e ela tende a cair amanhã. Tende a ter um corte residual aí de 0,25%. O que acontece com isso? O investidor estrangeiro que aloca seu recurso por aqui, ele perde um pouco essa atratividade de colocar o dinheiro, porque o retorno não vai ser grande, vai ser menor, e também é mais um fator que pressiona um pouco mais o dólar. Mas, independente de algumas instituições financeiras no Brasil ainda acharem que pode cair, inclusive, abaixo de dois, o Banco Central não tem dado muito essa sinalização, não. Vamos ver o que eles vão decidir aí, o POPOM, amanhã, no final do dia, o que vem aí nesse comunicado para poder fazer um apanhado melhor aí para os próximos três meses, pelo menos. O que a gente sabe é que aqui no Brasil existe uma possibilidade boa do crescimento se tornar um pouco mais visível a partir aí do finalzinho desse terceiro trimestre e daí para frente, vamos ver o que acontece. Bom, eu agradeço aí a entrevista do Alessandro Paganello. Como você vê, ele é otimista agora no terceiro trimestre, perspectiva aí de que comecemos uma recuperação, o que não será rápido, mas deve ocorrer. Agradeço mais uma vez a sua entrevista, Paganello. Vamos encerrando por aqui. Está aí, Walter Pulga Jr. conversou com o Alessandro Paganello. Ali a perspectiva respeito de dólar. Falar de dólar, principalmente para onde vai, é extremamente difícil. Tem os fatores ligados à economia, tem ligados a essa pandemia que impactou tudo, prejudicou bastante os setores produtivos no Brasil. Quando eu falo setor produtivo, não é só o nosso, não é só o agro, mas setor comercial, puxa vida, comercial, industrial, acabou trazendo esse impacto muito ruim, principalmente por conta das paralisações que foram obrigadas a acontecer. Então, isso tira ali bastante dos fatores. Os parâmetros econômicos mudaram demais e aí ficou sem contexto. Mas vamos dar uma olhada agora, porque o dólar influencia no preço da soja. Olha só, a grana está nos trazendo soja com entrega em agosto ainda. Veja só que para os portos de Santos e Paranaguá, valores a R$ 117,50, a saca de 60 quilos, de acordo com a grana corretora, são os valores de referência para a saca de soja a ser embarcada nesses dois portos. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu falo de milho, milho no Paraná, milho no Mato Grosso. E ainda hoje vou trazer alguns dos destaques da live que a gente fez hoje aqui pelo canal do Boi no YouTube e no Instagram, com o Rogério Vian, presidente do Grupo de Agricultura Sustentável. Vou para o intervalo e volto já. Começo esse bloco do Agricultura BR falando sobre milho. E eu falo sobre os dados divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, que trouxe números relacionados ao milho segunda safra, que está sendo colhido no Estado. E vamos saber agora como é que vem ali o estágio de desenvolvimento da produção de milho, já está em colheita. Por lá nós temos o Estado do Paraná com milho segunda safra, ou milho safrinha, atingindo 37% de colheita. E do que está na terra ainda, 45% vem em boas condições, 38% em condições médias e 17%, esse número de 17% nas condições ruins não mudam, mostrando ali uma... Paraná teve dificuldades, são um dos Estados, juntamente com Mato Grosso do Sul, dificuldades durante o desenvolvimento de lavoura, por conta do atraso, tanto no plantio, depois na colheita da soja, acabou impactando diretamente nos resultados do milho de segunda safra. O assunto agora é consumo de colheita. combustíveis e consumo de etanol. O primeiro semestre foi marcado por uma situação muito complicada em relação a dois elementos quando falamos do biocombustível, o etanol. Por quê? Primeiro impacto, primeira porrada que veio, foi a queda do preço do barril de petróleo. Não sendo bastante, a pandemia que antes estava atingindo alguns países, de repente vira pandemia quando atinge uma série de países e se distribui pelo mundo. Quando isso aconteceu, o consumo de combustíveis caiu generalizado, de gasolina, de diesel, de etanol e qualquer outro tipo de combustível fez com que tivesse essa queda. E aí o primeiro semestre é de registro menor em relação a esses números. É o que nós vamos mostrar aqui para o etanol no primeiro semestre de 2020, de acordo com os dados da Única, que compilou números da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustível. E olha só, em relação ao etanol hidratado, foram 8 bilhões 960 milhões de litros consumidos, uma queda de 16,7%. Já o etanol anidro, consumo de 4 bilhões 440 milhões de litros, com recuo de 11%. Esse resultado decorre da elevada competitividade do etanol nos principais centros consumidores frente ao combustível fóssil. O consumidor mantém sua escolha por um combustível menos poluente e mais barato. Foi o que falou Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única. Fato é que a concorrência com a gasolina, por exemplo, existe, evidentemente, se a gasolina for mais interessante para o consumidor, ainda mais numa época de crise, e é inegável que há uma crise, como eu falava antes, comércio parado, indústria parada, isso fez com que boa parte da população nos grandes centros urbanos perdessem sua renda. Ao perder a sua renda, se prejudicou de maneira generalizada todos os seus fatores familiares, sociais e aquilo que ele precisa para existir. Se é certo ou se é errado das paralisações, isso o tempo vai corresponder. Mas o fato é que trouxe esse problema a mais e aí ele vai optar, evidentemente, por aquilo que ele consegue pagar. Então, se o combustível fóssil estava mais barato ou está mais barato, ele vai optar por ele e não por uma consciência mais ambiental, colocamos assim. Foi uma queda, então, 16% no etanol hidratado, 11% no anidro. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou mostrar para você um pouco da live com o Rogério Vian. Teve a participação de muita gente boa, a engenheira agrônoma Alessandra Desicino, também Adriane Steinmetz, coach e também produtora rural, e Rodrigo Capela, jornalista e agroinfluencer, participaram conosco nessa live. Daqui a pouco eu trago alguns dos destaques. Eu vou para o intervalo e volto já. Olha, antes do Agricultura BR entrar no ar, lá no YouTube e no Instagram do canal do Boi, se o pessoal tiver os endereços aí do YouTube e do Instagram, pode colocar rapidamente aí, nós fizemos uma live. Essa live foi com o Rogério Vian, ele é presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, GAAS. Nós falamos sobre o agro sustentável, sobre cultura, sobre cultura de trabalho mesmo, que levou a um agro mais sustentável no Brasil. Tivemos a participação de muita gente boa, a Alessandra Desicino, engenheira agrônoma, agroinfluencer, da Adriane Steinmetz, Steinmetz, que é coach, agroinfluencer e produtora rural, do Rodrigo Capela, também jornalista e agroinfluencer. Olha, eu vou trazer um trecho então dessa live, que eu tive o prazer de conduzir hoje, com o Rogério Vian, na participação da Adriane Steinmetz, que perguntou para ele a respeito das ações, posicionou como é que ela consegue trabalhar a sustentabilidade e fez essa pergunta para o Rogério. Olá, bom dia Fabiano, bom dia Rogério, bom dia a todos que estão acompanhando essa live. É uma alegria para mim estar aqui participando, mais uma vez, junto ao canal do Boi. E a minha percepção da sustentabilidade dentro da agricultura, que é a área que eu atuo, é que ela está presente em todas as formas, desde, né, de busca de práticas de manejo mais sustentáveis, na preservação das áreas, né, que nós temos de preservação permanente, no cuidado com o nosso solo, com as nossas nascentes, nas inovações, na tecnologia, como eu sempre digo, é impossível a gente falar de agronegócio sem falar de sustentabilidade, que está tudo conectado. E a pergunta que eu tenho para o Rogério Vian é como que ele acredita que nós podemos levar essa informação para mais pessoas. Eu acredito que essas práticas sustentáveis, existem muitas práticas, muito estudo, o Rogério faz parte aí do GAS, mas eu acho que a gente precisa difundir mais esse conhecimento. Como que você, Rogério, acredita que a gente pode levar todas essas informações, essas práticas mais sustentáveis para mais pessoas, para mais agricultoras, para mais agricultores, pecuaristas, todos os profissionais que atuam dentro da porteira. Rogério, por favor. Obrigado, Adriana, é um prazer estar falando com você. Minha amizinha, né, a gente está sempre em contato aqui, muito minha amiga, já participou de eventos nossos, né, do GAS. Dois anos atrás, ela palestrou, inclusive, em um evento nosso. É um excelente coach, uma agricultora, realmente, né, os pais dela foram agricultores a vida toda aqui na nossa região, ela e a irmã dela. Então, é um prazer estar falando com você, Adriana. E é o que a gente tenta fazer, né, e você também faz muito bem isso, né, fazendo seu trabalho de coach aí pelo Brasil afora, é tentar levar informação. Informação, são através do quê? Desse modelo de live, né, de estar sempre em contato com essas redes de TV e de canais que falam diretamente com o agricultor. A gente faz muito trabalho como a gente pode difundir isso mais, né, essas técnicas, né. A gente faz muito trabalho aí com relação a eventos, né. Os eventos são muito importantes para difundir essas práticas, né. Encontros técnicos, né, o canal do Boi teve aí com a gente nos encontros técnicos, o próximo encontro técnico vai ser em Rio Verde, vai ser um grande evento em janeiro do ano que vem. A gente faz eventos nacionais, né, já fizemos três fóruns brasileiros, já dois em Goiânia, um em Campo Grande, ano passado, o canal do Boi também nos cobriu aí. Esse ano a gente teria um evento, um grande evento em Goiânia, infelizmente não deu para fazer por causa da pandemia. A gente estava aí planejando um evento para 1.200 pessoas em Goiânia. E eu falo que é o melhor jeito de se fazer isso. Dias de campo, eventos, palestras, participando de lives, né. A gente tem vários membros nossos que estão participando de lives todos os dias aí na internet, com grupos aí, com canais. Esse é o melhor jeito. E outro é através de políticas públicas, influenciando realmente os órgãos, né, Ministério da Agricultura, a própria ProSoja. A gente consegue influenciar muito a ProSoja, a Abrapa, a própria Federação da Agricultura, levando esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação para lá. Não tem outro jeito. As universidades também, a gente faz muita palestra. Aqui na nossa faculdade aqui de ensino superior aqui em Mineiros, a gente sempre está participando dos eventos, né, de dias de campo, de eventos do pessoal da agronomia, né, que tem sempre, todo ano, tem os eventos da Semana Agronômica, né. Esse é o melhor jeito. E a gente tem influenciado muito dentro do Ministério da Agricultura também, participando de reuniões sempre, lá com o Kleber, com a própria Ministra, junto com o pessoal da ProSoja, com o João Atrem, com o pessoal que está diretamente ligado aí, para poder tentar influenciar ele na mudança de políticas públicas, né. Para mim, é o principal, são as mudanças nas políticas públicas, nas diretrizes, né. É isso que a gente pode fazer, Adriano. Obrigado pela pergunta. É uma das participações da live, contei aí com a Alessandra Descino, com a Adriana Steinmetz e com o Rodrigo Capela. Grande abraço a eles e, é claro, ao Rogério Vian. Falo de café agora porque café sobe. Sobe em Nova Iorque, você acompanha comigo na tela, pode colocar aqui para mim. E olha o café subindo, está subindo bacana. Eu estava falando aqui com a nossa coordenação que tem que, está animada, né, está animada com essa alta do café. E a posição de setembro vem a US$1,27 mais 20 a libra-peso. Olha que situação melhor. Dezembro, US$1,28 mais 60 por libra-peso. Duas posições que interessam demais ao cafeicultor brasileiro. Março, US$1,30 mais 60 e maio, US$1,31 mais 15. Vamos ver como é que está o mercado físico brasileiro também. Joga a cotação na tela. E como eu disse há pouco, nós tivemos, antes do início da Agricultura BR de hoje, entre as 11h e o meio-dia, no horário de Brasília, uma live com o Rogério Vian, que falou sobre agro sustentável. O Rogério preside o Grupo Associado de Agricultura Sustentável Gás. Tivemos vários convidados, Alessandro Descissino, Adriane Steinmetz e também o Rodrigo Capella. O Capella é jornalista e profissional de marketing, agroinfluencer, e fez uma pergunta para o Rogério Vian. Veja a resposta. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Rogério. E bom dia a você que está nos acompanhando. A sustentabilidade está definitivamente enraizada no nosso agronegócio. Isso porque o agro é cada vez mais 4.0, apoiado em tecnologia, conectividade, saúde pública e, sim, sustentabilidade. O produtor rural é cada vez mais amigo do meio ambiente. Na região do Mato Piba, por exemplo, que compreende Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, lá no Mato Piba, os produtores rurais preservam cerca de 20 milhões de hectares. Se a gente pegar o Brasil todo, esse número de preservação chega a 200 milhões de hectares. Veja que número impressionante. O produtor rural brasileiro preserva cerca de 200 milhões de hectares. Se a gente for lá no Mato Grosso, estudo recente aponta que somente 1%, somente 1% dos produtores rurais brasileiros praticam, infelizmente, desmatamento. Apenas 1%. Vejam a preocupação do produtor rural. E tudo isso é apoiado em um rigoroso Código Florestal. Lei 12.651. O artigo 41, por exemplo, estabelece boas práticas de produção e, com certeza, incentiva a adotar questões ambientais. Agora, eu pergunto para o Rogério. Rogério, você acredita que a nova geração de produtores rurais, essa sucessão familiar vibrante que a gente tem, incentiva cada vez mais a sustentabilidade? Está aí, Rogério. Pergunta do Rodrigo Capela. Excelente pergunta, Rodrigo Capela. Obrigado pela participação. Cara, eu vou falar por mim. Eu cresci no meio de avós, meus avós, meus pais, fazendo um modelo de agricultura que, para eles, era sustentável. E existia um programa de governo, o Pró-Serrado, vários programas que foram feitos no passado, que falavam ao produtor, vai lá e desmata. Vai lá e desmata porque a gente precisa produzir alimento. O país nosso saiu de importador de alimento, que importava tudo, para um dos maiores exportadores do mundo hoje. Nós somos o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador de soja, um dos maiores de milho, de carne bovina, de frango, de um monte, uma série de frutas, de laranja, de um monte de coisa. Então, naquela época, era necessário fazer isso. Muitas das pessoas que apontam o dedo e criticam o agricultor, o agronegócio do Brasil, não entendem que lá atrás foi feito um esforço para o país sair da extrema dependência de importar alimento para exportador de alimento. E era necessário desmatar. Era necessário fazer os campos de cultivo. E isso era incentivado pelos governos. Inclusive, se você não desmatasse, você perdia a área. Você era obrigado a desmatar. Tinha governos estaduais aqui de Goleiais que te davam o maquinário, te davam as esteiras, e você entrava com óleo diesel ou vice-versa. Então, isso era feito. E não tinha regra. Ah, você tem que desmatar, deixar tantos metros na beira do rio, na beira das encostas. Não. Era desmate. Tinha que desmatar e produzir. E tinha incentivo, tinha dinheiro, tinha tudo isso. Quem não se lembra do plantio que o João garante. Isso era sustentável para eles. E isso que trouxe a gente até hoje. Trouxe o nosso país de não ser um país importador, um país pobre. Um país rico hoje, que produz e exporta para mais de um bilhão e meio de pessoas no mundo todo. Então, hoje, eu vendo o que o meu pai fez, o que meus avós fez, eu não tenho como falar que ele foi injusto, que ele destruiu o meio ambiente. O que ele fez isso e fez aquilo. Não. Era necessidade da época. Era o que era para ser feito. Mas o agricultor de hoje, falo por mim, falo das próximas gerações, não é que ele é mais consciente. Que hoje já está pronto. Já foi feito aquele serviço, o grosso do serviço lá atrás, de desmatar as áreas, de abrir. Hoje o produtor não tem necessidade, praticamente, zero de desmatamento, de abrir novas áreas. Hoje tem milhões de hectares aí de pastagens degradadas, que é onde a soja, o milho, a agricultura, a pecuária está avançando. É isso que a gente tem que pensar. E a nova geração é muito mais, não é que ela é muito mais consciente, ela tem muito mais acesso à informação. Que tipo de informação meu pai tinha há 40 anos atrás, 30, 40, 50 anos atrás? Nenhuma. Não tinha informação nenhuma. Tinha informação do governo. Faz isso, que eu te pago, que eu te compro, que eu te dou o insumo, que eu te dou o financiamento. Era esse o modelo de informação que existia. Nós não. Nós não podemos falar que nós não temos informações hoje. A gente tem muita informação. Então é usar essa informação. E a gente já está com a área consolidada, depende de muito pouca abertura. Tem um código florestal, como você mesmo falou, Rodrigo, extremamente rígido. E dentro desse código florestal, dentro da legalidade, dentro do bioma, de cada bioma, você pode desmatar. No nosso caso, 20%. No caso do Cerradão, da Bahia, do Maranhão, de outros locais aí no Piauí, 35%. E na Amazônia, 80% você tem que deixar preservado. Então é isso. A gente tem um código muito rigoroso e é muito injusto o que se fala no Brasil. Infelizmente, muitas pessoas dentro do Brasil falam muita besteira em relação a isso. Então, o agricultor que está vindo hoje, a minha geração e a próxima geração vai fazer o que já está pronto, o que já está explicado. Olha, você tem que manter isso, tem que preservar as nascentes, tem que deixar as encostas dos morros e tal, e está no código. Então, basta seguir, está muito mais fácil. Então, hoje, a gente tem plena consciência de que o meio ambiente, de que o clima, a gente é muito dependente do clima. Então, quanto mais a gente preservar as matas, as nascentes, as águas, melhor para nós. Então, assim, essa geração é muito, tem muito mais conhecimento, tem muito mais informação para fazer a coisa certa. Se fizer errado, é porque a pessoa não quer cumprir realmente as regras. Mas eu falo que a agricultura de hoje e a agricultura do futuro é muito mais consciente pelo conhecimento adquirido, pelas regras que já estão postas. Simples assim.